Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos hoje ao canal e hoje dia domingo tem vídeo, como eu prometi ontem, né? Para repor os vídeos que faltaram nessa semana. E gente, o vídeo de hoje eu vou falar sobre trabalho na minha cidade, trabalho é o feira, como é que tá. Pra quem não viu o último vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards. O vídeo foi sobre preços, aluguel, água, luz, gás. Então se você não viu esse vídeo, corre lá e dá uma olhadinha nele. Bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre trabalho. Pra quem não sabe, eu moro em Albufeira, que é no sul de Portugal. Então, pessoal, aqui no sul nós trabalhamos muito com o turismo. Então, se tiver verão, tem turismo. Se não tiver verão, não tem turismo, né? Simples como isso. Porque ninguém vai sair do frio, da chuva, para vir pra cá, pro frio e pra chuva. Mas esse ano, por acaso, não está chovendo muito. Tá muito bom o tempo. Tá maravilhoso, por acaso. Choveu pouquíssimos dias e tem estado um sol maravilhoso. Mas ninguém tem vindo porque a água tá fria, não tem festa, tá tudo fechado. E o que acontece? Tá os restaurantes todos fechados, bares. Algumas lojas, não são muitas, mas tem algumas lojas que fecham também. Aquelas lojas de turismo pra turista com coisinhas, brinquedinhas e lembrancinhas pra turista. E tá tudo fechado. Mas o resto, né, também somos filhos de Deus, moramos aqui, tem o seu direito a um supermercado aberto, né? Bem, como é que funciona, Sibeli, trabalho na Albufeira? Bem, pessoal, o trabalho aqui, como eu disse, é só no verão, porque temos turismo. Então, começam normalmente a pegar os donos, os locais. Eles costumam normalmente buscar pessoas pra trabalhar em março, abril. Alguns em maio ainda, tá? Mas em março já começam alguns a pegarem para manterem até outubro, começo ou fim de outubro. A locais que começa, a locais que é fim. Mas é nessa faixa etária, tá? As pessoas que depois não tem filhos, não vem aqui só pra trabalhar, vão embora, vão pra Lisboa, vão pra outro país. E é assim, normalmente funciona. Quem fica aqui vai para o fim do desemprego, né? Verdade? Férias no Algarve. Que tipo de trabalho que a gente tem aqui? Bem, como é uma área turística, gente, é muita hotelaria. É mais restaurantes, é mais bares, hotéis, tem muito. Os hotéis pegam muitas pessoas pra trabalhar nessa época. Só que agora tem muito hotel que tá fechado. E se você tiver sorte, um hotel pode gostar do seu trabalho. Você trabalhou bem e tal, e ficar no inverno e conseguir um contrato de ano inteiro. Mas nunca conte com isso, tá, gente? Trabalhe, faça o seu trabalho direitinho, lógico. Mas não fique com isso na tua mente, porque pode ser que no final... Nem faça planos também, porque pode ser que no final você não consiga ficar lá. Nunca faça planos sobre esse tipo de coisa, tá, pessoal? Trabalhe assim, faça o seu trabalho direitinho, mas não conte com o inverno. Aqui, pessoal, nós trabalhamos muito em restaurante. Eu mesmo trabalho em restaurante. E... Bem, hotelaria é aquela base, né? Você tem hora pra entrar e não tem hora pra sair. Pois é. Você tem aquela hora pra entrar, mas dependendo do seu cargo lá dentro do restaurante, você não tem hora pra sair. Você vai ficar lá, tem quantos clientes tiveram que haver o caso que trabalham na sala. Então, enquanto tiver gente lá dentro, estamos lá dentro. Mas, fazer o quê, né? Somos grandes, vacinados e temos que trabalhar pra pagar as dívidas. Bem, hotéis normalmente tem o seu horário de entrar e o seu horário de sair, o que é muito bom. E tem dois dias de folga, né? Em geral, não são todos, tá? Mas em geral tem dois dias de folga. Restaurante, já não. Restaurante já tem um dia de folga. E tem época de verão, por exemplo, agosto, que é o mês mais forte, é o mês mais trabalhoso e o mês que todo mundo odeia, que você talvez não tenha folgas. Porque dependendo da quantidade de staff que tem dentro do restaurante, vão precisar de você e você vai ter que ficar lá trabalhando. Bem, mas tirando isso, pessoal, quanto é que tá salário esse BR? Pois é, os restaurantes são locais que pagam melhorzinho, tá, gente? Os hotéis pagam mais ou menos, depende do tipo de hotel que você vai trabalhar e dependendo do tipo de cargo que você vai fazer lá dentro. Mas, normalmente, restaurantes são os que vão pagar melhorzinho. Porque, como eu te disse, você tem hora pra entrar, mas você não tem hora pra sair. Então, eles normalmente pagam melhor por isso. Mas não são todos. Porque estamos na época de crise e digamos que o salário tenha baixado bastante. Bem, restauração, restaurante, é o que quase todo mundo procura aqui quando vem trabalhar, porque é onde paga melhorzinho, né? Mas não é assim tão melhorzinho, mas é o que quase todo mundo faz. E quanto é que te paga mais ou menos no restaurante, Sibeli? Bem, no restaurante, gente, a fazer 8 horas, que nunca são 8 horas, você faz 9, 10, vão te pagar mais ou menos 600 euros, tá? Depende do restaurante. Alguns vão te pagar 500, são os restaurantes mais mexilocasinhas, mas, normalmente, vão te pagar 600 euros, 650, 700. E, com muita sorte, você pode encontrar um restaurante que pague até 800. Mas esse de 800, pessoal, é um achado, tá bem? Eu, pra casa, tenho um trabalho muito bom. Tenho um ordenado bom também, mas é um achado, gente. Sério. Bem, e se você achar, filha, guarde, segura, porque é muito bom esse ordenado mesmo aqui. Ordenado é salário, tá, gente? Pra quem não sabe muito bem. E, cara, como vocês viram, o custo de vida tá bem alto. O custo de vida tá um pouco alto pra bufeira. E os salários não têm sido, assim, tão altos também. Se você tem um ordenado de até 700 euros, e no final do mês você tem que pagar mais ou menos pra uma casa de um quarto, 400, 500 euros, gente, e até 600, que você já encontra apartamentos de um quarto, 600 euros aqui, é muito grana, é muito dinheiro. Então, tipo, os salários não têm subido, os preços têm subido, os salários não têm aumentado, o salário mínimo também tá uma... tá bem baixo. Então, tá um pouco crise. Portugal, nesse momento, não está muito bom para viver. Porque eu não vim aqui pra dizer, venha, Portugal está melhor. Portugal... Não, gente, tá mal pra todo mundo. Não é só você ir no Brasil, não é só você ir na França, não é só você ir em Espanha. Tá mal pra todo mundo, gente. Bem, o salário de um hotel, gente, normalmente eles vão te pagar uns 600, 700 euros. Mas isso, como eu disse, depende do cargo. Se você for um cozinheiro-chefe, o chefe de cozinha, com nome e tudo, ah, você vai ganhar uns 1.000, 2.000 euros. Com certeza. Entendeu? Mas isso você tem que provar, você tem que ter um custo. Não é só cozinhar na casa da tua mãe durante a tua vida inteira e vir falar, eu sou chefe. Não. Você tem que ter os seus custos, os teus papéis mostrando que você fez aqueles custos e aí você terá, sim, um bom salário. Mas enquanto você for um pobre, coitado, que não tem um custo como eu, você vai ganhando esse salário, normalmente, que é o base aqui. São 600, 700 e até 800 euros, tá bem? Mas aí, pessoal, o que salva muito em hotelaria e restauração são as gorjetas, as tão tips. Por quê? Você vai ganhar um salário de 700 euros, vamos colocar assim, 650, 700 euros. As gorjetas, normalmente, são divididas semana a semana, 15, 15 dias, depende muito do local onde você trabalha. Tem restaurante que divide até por dia. E aí, é aquele momento que você tem que saber guardar. Porque se for por dia, você põe uma latinha, põe lá dentro e no final do mês você tem quase... Antigamente, poderia te dizer, você teria um salário como o seu, só nas gorjetas. Hoje em dia, já não tá tanto, porque o povo tá pão duro. Então, você vai ter mais ou menos, ali, meio salário seu no final do mês. Se você recebe 700, pode ter uns 350, 400 euros só em gorjeta. E se for por semana, a mesma coisa. O que você tem que fazer, gente, é guardar. Guardar essas gorjetas, porque você vai precisar. Porque no verão, gente, normalmente, as pessoas veem dinheiro caindo, né? E querem gastar. Mas esquece que o inverno tá chegando. Fazendo isso, você vai tirar mais ou menos uns mil e tal euros por mês. Você sozinho, se você tiver com a mão e sua esposa, ou seu marido, bem, vocês vão tirar um bom salário, na verdade. É por isso que muita gente vem pro Hogarfe trabalhar por causa das gorjetas, porque o salário é um pouco maior que Lisboa, tá? Você pode receber aqui 600 euros, 500 ou 700, enquanto em Lisboa tem locais que vão te pagar 400. Eu não sei muito bem sobre Lisboa e Porto, porque eu nunca morei lá. Bem, então, pessoal, pra que aqueles que não guardaram o dinheiro como o Moá, o que acontece? Vamos ao fundo do desemprego. Sim, a ajuda ao pobre. E ao rico também, que ultimamente até rico tem ficado no fundo do desemprego. Mas, como é que eu faço pra entrar no fundo do desemprego, Sibeli? Primeiro, você tem que estar legalmente no país. Pois é, você tem que ter a residência ou até o certidão de nacionalidade. Dois, você tem que ter no mínimo seis meses de trabalho com contrato, tá bem? Você tem que ter seis meses no mínimo de contrato. A primeira vez pra você entrar no fundo do desemprego tem que ser nove meses. Tem que ter um contrato de nove meses. Depois, a partir do segundo, são seis meses. Três, ser bonito. Não, não é verdade. É só isso, gente. Então, se você estiver legalmente no país e tiver seis meses de trabalho, ou nove, se for o seu caso, a primeira vez, você vai dar entrada no fundo do desemprego. E aí, você vai lá, leva os seus papéis, vai levar um papel do seu patrão, onde você trabalhou, e que você fez tudo direitinho e tal, e você leva lá, mostra, eles fazem o seu cadastro e depois a sua ficha vai para a segurança social. E é a segurança social que vai te pagar. Não é o fundo do desemprego, tá, gente? Muitas pessoas pensam que é o fundo do desemprego que te paga, mas não é. É a segurança social. Quando você está trabalhando, o seu patrão, todo mês, tira uma porcentagem do teu salário para pagar a segurança social. E é desse dinheiro que a segurança vai te devolver, no caso, né? Vai te dar de volta. E aí, dependendo de quanto era o seu salário, de quanto era o seu salário no papel, tá bem? Porque você pode ter recebido mil euros em mão e o teu patrão somente colocar no papel, você recebia 500 euros. Então, quanto você recebia no papel, é que vai vir aquele desconto lá, né? E é desse desconto que a segurança social vai te pagar. Então, se você tinha 500 euros lá, o seu patrão pagava mais ou menos 50 ou 60 euros, que eu não sei mais ou menos como é que funciona isso. Então, o seu recibo de ordenado, quanto é que o seu patrão está pagando todo mês, porque ele tem que te dar um recibo de ordenado todo mês para você assinar, ficar uma cópia para você e uma para ele, tá? E aí, você vai ver quanto é que ele paga para a segurança social e é desse dinheiro que vai vir para você. Você pode receber 500 euros, como você pode receber até 100 por mês, tá, gente? Aí, você vai dar a entrada e depois de alguns dias aquilo vai ficar lá nos computadores, vendo se você vai receber ou não, se você tem direito ou não, porque às vezes pode dizer que você não tem direito. E pode ser também que as pessoas, pessoal, que demoram um mês para receber e as pessoas demoram até 5, 4, 3, depende. Aquilo é um pouco muito de sorte também, tá bem? E as pessoas que nem recebem. É por isso que eu digo, nunca conta com o ovo no... Entenderam, né? Então, se você fez tudo direitinho, você vai lá, vai estudando o Fundo de Emprego, dá a sua entrada, a segurança social vai ver, vai te pagar. E aí, você pode receber 300, 400, 400 e tal, depende muito daquilo, como eu disse, que o seu patrão pagou para a segurança social. E você pode ficar bem no inverno, ficar bem no inverno com 400 euros, se bem. Aí, é aquele momento que você usa o cérebro, filho. No último mês de trabalho seu, o teu patrão, ele tem que te pagar, ele tem que te pagar o ordenado, né? No final do mês, ele paga de ordenado normal, e depois ele vai te pagar o abônus de férias e de Natal, o que vai dar um salário seu, igual o que você recebeu. Então, você vai ter, no caso, no final, dois salários, que é o décimo terceiro salário, como dizem no Brasil. Aqui também a gente tem. E aí, você vai usar esse cérebro, né, pessoal? Aí você paga uma renda, duas ou três, já adiantada para ficar o inverno tranquila, e já... Depois, entrando no fundo de emprego, ele só vai pagando as contas. E é assim que a gente se vira aqui, tá? No inverno, mais ou menos. Ou você vai sair daqui, vai para Lisboa, vai para o Porto, ou vai até para outro país, trabalhar, e depois volta para trabalhar aqui no verão, que também é muita gente que faz esse jeito, tá? E é assim, pessoal. É assim que funciona o trabalho, mais ou menos. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço, por favor, põe nos comentários, ou então, eu tenho uma página no Facebook que está aqui embaixo, no bloco de informações, todas as minhas redes sociais. Me siga lá e pode mandar todas as perguntas que vocês quiserem, que eu não esclareci mais ou menos aqui nos vídeos. Vocês mandem para mim que eu vou estar respondendo todo mundo, tá bem? Que eu tenho o maior prazer de responder todo mundo. E também, pessoal, eu vou pedir para quem não é inscrito no canal, você está esperando. Se inscreva nesse canal que tem muita coisa aqui, tá bem? Tem aqui as minhas redes sociais aqui embaixo também, vocês podem seguir. Vocês coloquem o like, compartilhem o vídeo também se você sabe de alguém que quer vir para a bufeira, que quer vir para cá passear ou trabalhar. Mande esse vídeo para ela, pode ajudar em alguma coisa, tá bem? E é isso, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Como eu disse, eu quero fazer uns vídeos assim rápidos para não ficar uns vídeos muito longos porque eu sei que muita gente não gosta de vídeo longo e nós queremos agradar ao público. Na verdade, que são vocês que fazem esses canais todos que estão aqui no YouTube ser alguma coisa ou não. Pois é. E então, como eu quero agradar a vocês e espero estar agradando sempre. Música E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.